Há o nosso launch oficialmente, nosso Loyalty Program. Nosso time nosso Loyalty Program há de um ano acaba, dois anos para ser exato, mas agora que nós decidimos de launch oficial e de grande para as membranas de prensa, para sobre o que a gente não seria para o nosso DJ. Nós temos uma explicação mais extensa de como este trabalho, como participar e acumular conto, e assim é que ganha diferente prêmio. Também, ao mesmo momento, nós invitamos o nosso Brand Ambassador, Jonathan Till, para, assim, oficialmente, informar a gente com o nosso caro para o ano de 2019. Sim, agora nós vamos explicar, a gente tem membrana de prensa exatamente com o outro. É uma coisa muito fácil, para se você não sabe, você não sabe, você chega na Wendy, você entra em drive-thru, off the dining room, pide a Caxir um formulario, você entra em formulario aqui, entrega e assim é que você começa a acumular conto com cada compra. Importante, tá, para você dar o número de telefone, cada viaja para o mês com o order. Assim é que cada florim que você gasta, você vira um ponto. Então, se você tem um florim para gastar, você vira um ponto. Assim é que nós também sacamos diferentes prêmios, nós temos monthly winners, então, cada luna nós também temos um ganador de voucher de 500 florim, com diferentes coisas, por exemplo, nós temos um spa, nós temos um dinner for two, nós temos um viajamento para Miami, nós temos a Cabana Weekend Stay, diferentes prêmios que eu tenho que ganhar de Januário e de November. Então, na final do ano, nós temos cinco premios grandes, que você vai ter cinco premios cash, que você tem mil florim, dois mil florim, três mil florim, quatro mil florim, cinco mil florim. Então, importante para mim mencionar também, que o viajamento não é só um que você tem mais um ponto, você ganha automaticamente, mas o viajamento você vai fazer um live raffle. Então, os top 50 clientes, você tem chance de ganhar. Então, nós não estamos sobre o que a gente tem 10 mil pontos, quando a gente tem 5 mil pontos, a gente não tem chance de ganhar, é top. Não, então, quando nós temos 50 top clientes dentro do sistema, nós temos uma saca, fair enough, para ter uma chance, e cinco premios grandes. Eu quero invitar a gente, com você, com o ponto de viajar, porque cada florim está contando, Angela, e nós temos que, desde o ano, a gente tem que ganhar, está dentro do sistema também, então, já não é como se esparcar, mas agora, nós temos que, ainda, a gente tem que ganhar, mas, sobre todo, a gente vai fazer um raffle, essa ajuda, não é só uma coisa que tem mais um ponto, o que você ganha, é um premio grande. Essa aqui está em Arubiano, o website.